Olha, eu confesso pra vocês que eu cogitei fortemente de utilizar essa peruca aqui da minha namorada pra fazer esse vídeo, porém, contudo, entretanto, como eu tenho uma forte tendência em estragar as perucas que eu uso aqui nos vídeos, é melhor eu não fazer isso, tá ligado? Então eu vou de cabelo curto mesmo e que se lasque, mano. Mas enfim, meus queridos, minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e se preparem, galera, porque hoje jogaremos aqui o mod da irmã mais velha do namorado. E não, não tô falando da Hatsune Miku não, meu consagrado. Eu tô tendo um leve déjà vu aqui, eu acho que eu já fiz essa piada antes, né? Então eu vou mudar um pouco pra não ficar tão cansativo assim, tá ligado? Não, não, não estou falando da namorada mais velha do boyfriend, que no caso é o Libraão James. Porque todo mundo sabe que o Libraão James é a irmã mais velha do namorado. Bom, aparentemente, seguindo os mesmos moldes aí do mod do irmão mais velho que jogamos recentemente aqui no canal e que aparentemente vocês gostaram bastante também, que resumidamente se trata de um mod bem emocionante, onde temos alguns momentos bem marcantes entre o namorado e o irmão mais velho dele, com quem ele não passa muito tempo mais devido às ocupações da vida, parece que esse mod aqui da irmã mais velha vai seguir mais ou menos a mesma estrutura do mod do irmão mais velho, tá ligado? Então, eu acredito que vai ser bem interessante da gente jogar isso aqui, até porque lançou faz pouco tempo atrás, então estou muito ansioso e muito curioso pra jogar isso com vocês. Então, sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, já deixem o like nesse vídeo aqui pra fortalecerem o trampo que a gente faz aqui nesse canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscrevam aqui no canal também se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade e sem mais delongas, galera, vamos partir direto pro que interessa. Vou até virar o bonezinho pra frente, tá ligado? Igual o Ash faz, só que é o contrário, porque o Ash vira pra trás, mas o Will tava pra trás, eu decidi... Foda-se, vamos partir pro mod. Caralho! Olha, eu não vou falar nada não, mas a biologia do namorado tá muito bem, cara. Primeiro o Hatsune Miku, depois é aquele irmão mais velho, bonitão pra caralho. Agora é essa irmã mais velha? Nada mal, namorado. Por que você nasceu desse jeito estranho assim, tá ligado? Parece eu, mano, mas enfim. Vamos lá então, galera. Friday Night Funkin versus Big Sis, que seria Big Sister, tá ligado? Não é Sus, não tá escrito errado. É Sis, que seria uma abreviação de Sister, tá ligado? Muito bonita, por sinal, dá pra ver que ela tá basicamente com o mesmo visual do namorado. Cara, eu acertei em colocar o boneco pra frente, tá? Eu juro que isso não foi intencional, tá ligado? Nem me toquei que ela tá com o boneco pra frente. Mas enfim, tem os créditos aí dos criadores aqui embaixo. A arte tá muito bonita, então vamos ver como que vai ser essa parada. Já tá bem promissora isso aqui, tá ligado? Bom, temos aqui algumas opções, certo? Vamos entrar aqui direto no Options pra ver se tem que modificar alguma coisa. Eu acredito que não. Certo? Save Frames, tá? Tudo certinho, pá. Tá, eu não vou mexer em nada aqui, porque vocês sabem quando eu começo a mexer muito. Eu fudo com tudo, então vamos no Store Mode, que eu tô muito sensu pra ver isso aqui. Caralho? Essas artes são um pouco diferentes da arte de título, mas casa mais com Friday Night Funk, tá ligado? Bom, então aqui estamos, a única semana que temos. Parece que temos duas músicas aqui, que seria Refamiliarizando e Se Aproximando, tá ligado? Basicamente as duas músicas são traduzidas dessa forma. E o nome da semana é Big Sis, que seria a irmã mais velha. Você adivinhou? Parabéns, ó. Um pote de Nutella pra você que acertou, tá ligado? Vamos no hard aqui, porque aqui não é brincadeira não, tá ligado? Oxi! Tem canto cine, velho! Caralho! É você! Ai, que fofa! Eu te amo muito, pequeno, mano. Como você está? Eu não te vejo há muito tempo. Desculpa. Eu não queria que você passei. Ups. De qualquer forma, eu posso fazer isso pra você. Rap-battle? Agora é isso que eu estou falando. Que sensacional. Resumidamente, ela falou que estava sentindo muita falta do irmão dela e, enfim, entrar numa batalha de rap, porque assim que as coisas são em Friday Night Phone, todo mundo cantar rap do nada, tá ligado? Mas, pelo que ela falou, eles não se veem há muito tempo, tá ligado? Então, parece ser algo semelhante com o mod do irmão mais velho, tá ligado? Eu vou deixar ela falar e vou traduzir depois pra vocês que não entenderam, tá? Mas eu gostei dos grafites ali atrás. Vamos lá. Está com uma voz parecida com a da mãe, na real, mas vamos lá. Eu gostei dos desenhos ali atrás, tá ligado? Aquela carinha lá do lado direito, mano. Puta merda. Começou? Começou a pegar ritmo. Pô, não seria tão engraçado você morar na cidade de Friday Night Phone, que você sai pra andar na rua no centro da cidade, você vê todo mundo cantando rap, beatboxing pra caralho, tá ligado? Ia ser muito engraçado, velho. Vamos lá. Ah, errei. Cara, a música tá boa. Essas músicas têm uma pegada mais lo-fi, tá ligado? É o que aconteceu no mod do irmão mais velho também, tá ligado? Uma pegada mais agradável de se ouvir. Mas, mano, o trabalho de produção tá absurdo. Vocês viram aquela cutscene, o nível daquela cutscene, mano? Não é tão fácil assim, eu acho, que você fazer cutscene por Friday Night Funk, tá ligado? Então, porra, já dá pra ver que o diferencial tá insano aqui, velho. Eu gostei que o logo da camiseta dela é um pouquinho diferente do meu. O dela tem um triângulo, o meu tem um círculo riscado, tá ligado? Como vocês podem ver aqui, que eu também estou de cosplay de boyfriend aqui, ó. Tem um círculo riscado no bagulho. O dela tem um triângulo de ponta cabeça, velho. Illuminati, confirmado. Ai, caralho. Apertei uma seta em vão ali. Ok, aparentemente o mod tá bem tranquilo. Bem de boa mesmo. Gosto de mod assim, tá ligado? Pega o ritmo, vai. Pega o ritmo. Sente o ritmo na palma da sua mão, vai. Tá muito bom isso aqui, cara. Vocês perceberam que eu sou meio cadelinha de estilo de música lo-fi, tá ligado? Então, qualquer coisa que remeta a isso, já gosto pra caralho, velho. E as animações também, especialmente do cabelo da irmã mais velha, tão muito bons, cara. Tá muito bem animado o bagulho. Gostei da sua meia de cano longo, velho. É de jogador de futebol? Você pegou o emprestado do Neymar, o seu boy? Hã? Fala aí, fala aí, fala aí. Ok. Vai ter cutscene de novo? Ah, agora vai ter diálogo. Ok, vai ser um pouco mais tranquilo traduzir agora. Mas, cara, olha. Até a caixa de diálogo tá completamente diferente, tá ligado? Mostra o íconezinho em cima. Cara, tá muito bonito. Muito bonito mesmo, velho. Bom, vamos lá, então. Isso foi muito divertido, irmão mais novo. Você melhorou muito nisso. Da última vez que eu ouvi você cantar, foi no seu show de talentos da escola. Aquilo foi... BAP! Tudo bem, eu não vou falar sobre isso. Hehe. Por que todo mundo fala normal e o namorado é o único que fala em... Vírgula, ponto, vírgula, bap, spik, tsk, bop, bop, tá ligado? Que tal nós iremos pra outra rodada? BIP! Vambora. Caralho, é assim? A gente vai pro segundo? Então vamos. E foda-se. Tô ansioso pra ver como vai ser a conclusão disso aqui. Porque o mod do irmão mais velho acabou sendo bem emocionante, tá ligado? Não sei se esse aqui vai seguir a mesma vibe, mas parece que tá bem animadão isso aqui. Agora. Se ela não tiver um problema no coração, eu agradeço. Igual o irmão mais velho. Inclusive me explicaram o que aconteceu, né? Parece que, tipo, o irmão mais velho ia morrer e o pai meio que salvou o irmão mais velho do boyfriend. E por isso que ele tem aquelas palpitadas no coração, tá ligado? Porque foi uma consequência do salvamento do pai da namorada. Uma história meio complicada, né, velho? Tá todo fudido. Todo mundo é fudido pelo pai da namorada. Deveria se chamar pai da namorada ao invés de Friday Night Funk, tá ligado? Porque ele come todo mundo. Foda-se. Parece a abertura de algum anime, velho, isso aqui. Não vou reclamar, porque tá bom. Eita, deu uma aceleradinha. Vamos lá. Perdi umas notas de besteira, mas deu pra tancar. Não parece uma mosca tipo Power Rangers? Sailor Moon, alguma coisa assim? Tá muito bom. Tá muito bom esse aqui, velho. E tem um Pac-Man ali atrás. Detalhe, acabei de reparar que tem um Pac-Man ali, senhoras e senhores. Vamos sentir a mosca, porque agora o bagulho vai... Vai carregar o beat, ó. Drop the beat. Vou massacrar pra aquecer aqui, ó. Ah, mas é... Aqui é o massacrar pra aquecer, só. Eu acho que a tela de morte deve ser a mesma, tá ligado? Não sei. Eu vou dar uma verificada depois. Mas não muda muita coisa aqui pra, tipo, ser uma tela de Game Over diferente. Mas pode ser que seja, né? A não ser que a gente jogue com a irmã mais velha depois. Vai ser interessante, se for o caso. Igual ao irmão mais velho, né? Mas enfim. Cara, essa música é muito boa. Eu gostei mais da primeira, mas essa música tá muito boa. Uh! Tá um pouco mais desafiadora, tá ligado? Tô perdendo umas notas aqui e ali, mas... Tá atancável. Eu juro que isso aqui é uma abertura de algum anime, velho. Eu não tô nem brincando. Tô tentando remeter a qual pode ser. Agora é dueto! Segura o dueto do seu irmão mais novo aqui, ó. Ah! Aqui vai ali em cima o Garcelo na plaquinha, porque tem um bonezinho ali. Eu posso estar viajando. Sei lá. Parece. Um pouco. Não muito, mas parece um pouco. E eu associo o Garcelo com a cor verde também. Então, tipo, sei lá. Não sei se foi o propósito. Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Pegue esse combo! Que eu errei. Mas tudo bem. Tá valendo. Passamos. Nota C de cu. Parabéns. Parabéns pra nós. Tá aí, aí. Ah, vai ter conclusão. Vai ter mais coisa. Vamos ver. Bip, bap! Tudo bem, irmãozinho. Você ganhou. Você definitivamente melhorou. Você tá ficando meio tarde, né? É, irmãozinho. Nós podemos cantar uma última vez? Eu não sei quando eu vou te ver de novo depois disso. Você é sempre tão ocupado. Nossa, eu ia ficar até sem palavra. Coitado, né? É, foi a mesma questão do irmão mais velho, tá ligado? Não tem tempo pra família. Porque Vin Diesel sempre dizia família acima de tudo. E boyfriend acima de todos. É isso, tá ligado? Pips, que bop, então vamos embora. Tudo bem. Vamos lá. Ok. Música sai de ir aqui, tá ligado? Então tem uma música secreta, de fato. Olha só, mano. Eu gosto quando as semanas não mostram todas as músicas e fica uma surpresinha pra você no final, tá ligado? Eu gosto disso. Por isso que eu tô evitando olhar no freeplay logo de cara, tá ligado? Eu não quero mais fazer isso, porque eu pego spoiler, tá ligado? Vamos sentir a mosca Dá pra ver ali no fundo também Que tá mais tarde Não sei se é a impressão minha Ou se já tava assim Olha que mosca bonita Botar o papo em dia não Vamos cantar rap A gente bota o papo em dia cantando rap Foda-se Bastante música carregada aqui Mas tá bem tranquila De tocar essa música aqui Tá bem gostosa na real Não só a música Tô falando do Boyfriend também Ele tá bem gostoso Muito gostoso o Boyfriend Tá muito bonito o Boyfriend Parabéns Você achou que tava falando de outra coisa? Acho que pensar essas coisas é nobre A música tá muito bonita Tá muito fofa a música Tá ligado? Não dá vontade de ficar falando isso E a animação do começo Me pegou muito surpresa Seria muito legal Se todas as cutscenes Fossem animadas Tá ligado? Mas o trabalho de produção Isso aqui tá muito bom Tá ligado? Tá muito bacana Caralho, muito foda Muito foda Foda Da hora demais, galera Da hora demais Será que vai ter mais alguma coisa? Ou será que acabou assim Saideira Por favor Tem algum final? Tem alguma conclusão? Por favor Mas que porra Todo dia é isso, velho É muito triste Quando o modo só acaba Assim não tem nem final Tá ligado? Mas tudo bem A conclusão meio que foi falada Antes da última música Beleza Mas eu queria ter uma conclusão mais fofa Tipo eu abraçando a minha irmã E tal O nome da última música é Until Until o que? Until down? Porra Cara, muito fofo, velho Esse aqui não me pegou Igual do irmão mais velho Mas chegou bem perto Na última música Especificamente Na hora que ela fala Tipo, ah É... Você não tem mais tanto tempo assim Tá ligado? Esse tipo de coisa Me pega, né? Porque você Tipo, você meio que se coloca No lugar, tá ligado? Você vê que Conforme você vai ficando mais velho Você tem menos tempo Para as coisas E é bem... É... Não vou falar muito mais Senão eu vou acabar pegando de novo Tá ligado? Então Bora partir para a conclusão Dessa bagaça, velho Bom, senhoras e senhores Então esse foi O mod da irmã mais velha Tá ligado? Ele tem tanto carisma Quanto o mod do irmão mais velho Apesar de não ter me pegado Tão facilmente assim A ponto de eu ter chorado Tá ligado? Mas eu confesso que eu cheguei perto Como eu falei para vocês agora É que sei lá, cara Qualquer tipo de coisa aí Que remete a passagem de tempo A crescimento A amadurecimento Tá ligado? Ao fato de você não ter o tempo Que você tinha antigamente Para fazer as coisas Para se divertir tanto Hoje em dia é mais trabalho Correria, pauleira Você nem tem tempo de ver As pessoas que você queria Direito Enfim, esse tipo de coisa Me pega bastante Porque pessoalmente Me afeta muito Tá ligado? Eu me sinto muito Na pele da pessoa Que passa por isso Tá ligado? Mas enfim, galera Eu amei esse mod aqui Eu gostei pra caralho dele As músicas são muito gostosas De se ouvirem E a cutscene inicial Definitivamente me pegou De surpresa também Eu achei muito pica Muito bem feito esse mod aqui Os visuais são muito legais Mas eu sinto que vai ter Mais coisa desse mod aqui Eu sinto que vai ter Mais alguma coisa Relacionada a isso Ou talvez aos irmãos Mais velhos Um crossover Seria bem bacana também Não é mesmo? Então só o tempo vai dizer, galera Então vamos aguardar aí Pra ver qual vai ser O desenrolar aí Da história dos irmãos Mais velhos do Boyfriend Tá ligado? Mas e aí? O que vocês acharam desse mod? Vocês curtiram? Vocês se emocionaram Um pouquinho também? Então aproveita Pra deixar o like Nesse vídeo aqui Se você ainda não deixou Pra fortalecer o trampo Que a gente faz aqui nesse canal Porque são vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk Se inscrevam aqui no canal Se vocês ainda não estão inscritos Pra não perderem Nenhuma novidade aqui Que eu tenho pra trazer pra vocês E dito isso, galera Eu vou me despedindo por aqui Tá bom? Eu preciso ligar pra algumas pessoas Que eu amo E falar o quanto que eu as amo Antes que seja tarde demais Tá ligado? Porque o tempo, ó Voa pra caralho, meu nobre Faça o mesmo também Recomendo muito Que você faça isso Beleza? Dito isso, galera Um beijo Valeu, falou Até mais E tchau